Hoje nós iremos aprender sobre as famosas leis de Kepler. E a gente já aprendeu como Newton contribuiu com a gravitação universal. Mas ele não foi o único interessado em estudar os astros. E ele não conseguiu descobrir tudo sozinho. Houve um outro cara chamado John Hans Kepler, que era astrônomo e matemático, que descreveu as leis que regem os movimentos dos planetas. Isso seguindo o modelo heliocêntrico, onde o Sol é o centro do Universo. A sua primeira lei descreve o seguinte, que o Sol estará no centro ou em um dos focos, e as órbitas serão elípticas e não circulares. Então, os planetas descrevem órbitas elípticas ao redor do Sol e não circulares. Depois, Kepler estudou mais um pouco e descobriu que os planetas se movem próximos e, às vezes, ficam distantes do Sol. Observem do ponto M até o ponto N, que essa distância é maior do que do ponto K até o ponto L. Isso é interessante. Esse momento onde o planeta está próximo do Sol, nós chamamos de periélio. E esse momento onde ele está afastado do Sol, nós chamamos de afélio. Quando ele está próximo do Sol, periélio, a sua velocidade aumenta, é maior. Quando está no afélio, afastado do Sol, a sua velocidade diminui. Porém, de acordo com a lei das áreas, para o mesmo intervalo de tempo, as áreas A1 e A2 são iguais. Johans Kepler não se contentou em apenas escrever duas leis. Ele estudou mais a fundo e conseguiu descrever a terceira lei, que parece ser a mais complicada de todas. Indica que o quadrado do período da revolução de cada planeta é proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. Com certeza você deve ter pensado. O que significa isso? O que é isso? Para que serve isso? Bom, isso que eu acabei de ler, basicamente, está descrito aqui. Porém, a gente não vai precisar usar isso agora. Mas, nós precisamos entender para que isso serve. Então, vamos tentar descobrir para que isso serve. Olha só, toda essa fórmula matemática, que parece ser difícil e complexa, ela nada mais é para que diga para nós o seguinte, que o quanto mais distante um planeta estiver do Sol, mais tempo ele levará para completar uma translação. Ou seja, se o planeta está próximo do Sol, ele se move mais rápido. Se ele está distante do Sol, ele se move mais lento. E para comprovar isso, eu coloquei essa tabela. Nela, consta o período de revolução de cada um dos planetas. Observe que o tempo de translação, de revolução do Mercúrio, é menos que um ano. Por quê? Porque ele está mais próximo do Sol. Marte, Terra, Vênus, Júpiter, possui cada um tempos de revolução diferentes, por estarem cada um em uma posição diferenciada do Sol. Observe que, por exemplo, Urano leva 83,7 anos para dar uma volta, enquanto a Terra leva apenas um ano. Ok? Então, basicamente, a terceira lei de Kepler serve para que a gente possa entender isso. Bom, para a gente poder finalizar o nosso estudo sobre as leis de Kepler, nada melhor do que resolver um exercício. Analise as proposições com relação às leis de Kepler sobre o movimento planetário. A velocidade de um planeta é maior no periélio? Sim, porque o periélio é porque está próximo do Sol. Então, quando está próximo do Sol, o planeta tem a sua velocidade maior. Dois, os planetas movem-se em órbitas circulares? Não, né? Eu já comentei no início que os planetas movem-se em órbitas elípticas. Primeira lei de Kepler. Os planetas orbitam em órbitas elípticas. Então, isso aqui está errado. Três, o período orbital de um planeta aumenta com o raio médio de sua órbita. Quer dizer isso? Significa que quanto mais distante ele estiver do Sol, maior vai ser o seu tempo de rotação, de revolução. Quatro, os planetas movem-se em órbitas elípticas. Opa, correto. Estando o Sol em um dos focos. Totalmente correto. Primeira lei de Kepler. E a cinco, diz o seguinte, a velocidade de um planeta é maior no afélio? Não, né? No afélio, ela é menor. Menor. Ok? Então, a alternativa correta é a letra C, onde um, três e quatro estão corretas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido sobre as leis de Kepler, e até a próxima. Bons estudos!